Eu sou o Milton Leite, e ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge de uma polêmica, Mauro Betting. Vou fugir agora só porque você falou. Fala aí galera, beleza, bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017. Mais um vídeo aí da nossa DLC 2.0, galera, que saiu aqui nessa quinta-feira, 24 de novembro. Já trouxemos aí o vídeo aí do Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund, agora é um feel. Escuta só a música, cara, a torcida cantando. Caraca, mano, é muito lindo, muito lindo mesmo esse estádio, muito top essa torcida cantando também essa música aí. E tá rolando a música lá dentro ainda, ó. Muito show, então tá aí galera. Veio aí na nova DLC 2.0 aí no estádio do Liverpool, o Anfield. Tá aí, coloquei contra o Chelsea aí. Nós vamos dar uma olhadazinha rápida aí nas faces aí, porque eu creio que não mudou nada aí. Porque o Liverpool já era totalmente licenciado aí já no lançamento do PES, né? E vamos ver aqui, e nós vamos dar uma olhada no estádio mesmo. Vamos ver aqui, parei meu irmão. Não é aqui, não é aqui as faces. Esse aqui é o... não é esse aqui que vê as faces. Caraca, eu sempre me atrapalho aqui nas faces. Aí, essa aqui que é a face. Tá aí o goleirão do Liverpool aí, o Karius. Oh, mano, é o Amador, sacou. Tá aí o Klavan também, cara ruim, mano. Kleiner. Milner. Lateral do Liverpool. Muito bacana. As faces muito top, cara. Muito top mesmo. É o Henderson. Tem o Lallana. Se não me engano, ele é belga aí, o Lallana. Tá aí, Liverpool. Tá aí esse cara aí mesmo. Vocês estão vendo o nome dele aí, mano. É o... Wijnaldum. Não sei o exato. Aí, ó, mano. Mané. O Mané, inclusive, ele tava aí como... Veio na nova DLC aí, com a nova face também. Ele tava lá e eu vi um folder aí, um Mané. Que mostrava lá que ele viria com a nova face aí, alterada aí. Então, tá aí. O Mané, mano. Já tá suado, cara. Nem bateu a bola, nem iniciou o jogo aqui. O cara já tá suado. Aí, tava aquecendo, né, mano. Então, tá aí, condiz com a realidade. Tá aí o menino Felipe Coutinho, da seleção brasileira aí. Se mexe aí, mano. Tá aí, ó, focada no jogo ali. Felipe Coutinho. Aí, o outro brasileiro aí. Tá seleção do... Do Tite. Tá aí. Roberto Firmino também. Atacante aí do Liverpool. Beleza. Tá aí o Coutuá. Não mudou nada, né? Também Coutuá. Uniforme aí totalmente legalizado aí pela gente. Através do PEC. Quem ainda não viu, tem aí no canal pra atualizar os uniformes aí. Tá aí o Cahill. Davi Luiz, saiu do PSG e veio para o Chelsea. Tá aí o Ivanovic. Aspilicueta. Aspilicueta. Não mudou nada. Aí o Kanté. Kanté. Fábregas. Menino Fábregas. Menino não, né? Até é velho já. Matic. Volantezão, monstro aí. Todos. Os caras falam que esse aí é um dos melhores volantes aí do PES aí. Williams. Olha pra cá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vir aqui. E... Tá aí. Williams. Seleção brasileira. Ele não foi ainda pra seleção do Tite, porque eu acho que tá até contundido. Tá aí o Hazard. Esse é o belga Hazard. E o brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa. Beleza? Tá aí sim. Vamos dar uma olhada agora no estádio, mano. Tá lindo, cara. Tá lindo. Isso aqui é um caldeirão, mano. Isso aqui é um caldeirão. Anfield. Olha lá o escudo do Tupin Ben. Lá em cima, lá. Ali uns letreiros eletrônicos ali. Vamos ver se não consegue ver naquela saída ali de emergência. Tá ali os guardas, bombeiro. Não, não dá pra ir mais perto. Já desvi aqui. Torcida tá ali. Todo mundo já focado no jogo aí. Eu atrapalhando aqui. Parei o jogo. O escudo do outro lado. É isso aí. Ele não é muito rico em detalhes, não. Mas é muito top, cara. Muito top jogar aqui. Sei que vocês vão gostar muito de jogar isso aqui dentro, né? Vai ser o caldeirão aqui, mano. Ali as cabines de imprensa ali. Tanto de cabine ali também. E ali, mano. É só pra diretoria que ele canta ali, ó. Igual tem lá no Iduna Park. Tem aqui também. Então tá aí, galera. Muito top. Muito show os detalhes aí. A nova DLC. Vamos dar uma olhadinha nas redes aqui. Será que passa por trás? Não passa, cara. Não passa. Mas tá aí. As redes aí. Muito show. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aí da nova DLC aí 2.0. Que trouxe o estádio Iduna Park. Trouxe aqui também. Iduna Park do Borussia Dortmund. Trouxe aqui também o Anfield do Liverpool. E o próximo estádio que nós vamos dar um rolê aí. Uma turnê aí. Dá uma olhada aí. Bacana aí. Vai ser o Alianza Park do Estádio de Palmeiras. Então aguardo vocês aí no próximo vídeo. É isso aí, galera. Se você for novo, se inscreve. Deixa seu like aí. Quem já é veterano aí. Quem é top aí. E tamo junto. Valeu. Forte abraço, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. Anfield. Muito top. Minha grana. Minha grana tá aí. Falou.